Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição Lugar de música é no rádio, ator se vê no palco e na televisão O peixe é no mar, lugar de samba enredo é nosso malto Lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde a pérola se engasta a sola, lugar de samba enredo é na escola Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição Lugar de música é no rádio, ator se vê no palco e na televisão O peixe é no mar, lugar de samba enredo é nosso malto Lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde a pérola se engasta a sola, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde a pérola se engasta a sola, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde a pérola se engasta a sola, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto Aonde vai o pé, armas no salto, lugar de samba enredo é nosso malto